Fia Amaldi, você foi quem fez a luta mais rápida, quem ganhou mais rápido, por que tanto? Tão depressa assim? O cara pegou um estrangulamento, ele ia me levar pro chão, ele podia empurrar minha barriga Eu ia bater, eu dei uma queda nele, montei nele, dei uma chave de braço nele pra finalizar logo Você costuma ser tão rápida assim? Costumo Por que isso? Por que você é tão bom lutador? Ah, porque eu gosto de ganhar rápido, porque eu fico muito nervoso depois Você treina muito? Treino Quantas vezes por semana? Três dias por semana E você espera ser o que na luta? Espera ser o que na luta? Ah, campeão Tchau Tchau